Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia com a tinta de tecido da Tec Bond. Esse tecido aí eu colei no papelão para ficar mais firme. E no passo seguinte eu vou fazer a chuva americana aí na lata. Utilizei a tinta PVA da Tec Bond. E essa aí é a fita dupla face, também da Tec. Vou colar a fita de cetim. Agora a cola quente. E para a tampa eu vou utilizar a cola branca. É muito fácil decorar a tampa dessa forma aí e o acabamento fica muito bom. Eu estou removendo esse tecido, coloco a pasta manaria e agora fazendo o puxador com uma tampinha. E aí 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 E aí